Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público, e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem do subsídio parental. Para isso, vamos usar um pedaço de texto de um estudo, noticiado esta segunda-feira pelo público, a propósito do tema, que conclui que o subsídio parental aumenta o rendimento das famílias, mas favorece os salários mais altos. E já lá vamos a esta conclusão. O texto é o seguinte. O subsídio parental é pago aos progenitores que se encontram impedidos para o exercício da atividade laboral por estarem a gozar o período de licença parental pelo nascimento do filho, compreendendo as seguintes modalidades. Subsídio parental inicial, subsídio parental inicial exclusivo da mãe, subsídio parental inicial exclusivo do pai. Connosco temos a jornalista de Economia Raquel Martins. Olá, Raquel. Olá. Que nos vai ajudar a compreender estes termos, outras modalidades deste subsídio e como funcionam. Então, comecemos pelo mais básico, subsídio parental inicial. O que é este subsídio? Antes de responder exatamente à pergunta, só explicar que estas licenças para a mãe e para o pai quando nasce uma criança estão previstas na lei e depois a cada uma destas licenças vai corresponder um subsídio e esse subsídio vai substituir os rendimentos do trabalho que a pessoa perde porque está de licença. A licença parental inicial pode ser não partilhada ou partilhada e, no caso da licença não partilhada, basicamente significa que a mãe ou o pai, mas durante um período inicial a mãe é obrigada a ficar com a criança, é de 120 dias, são 4 meses e são pagos a 100%. Há uma licença de 150 dias, que é até aos 5 meses da criança, que são pagos a 80%. Portanto, estas são as licenças não partilhadas. É a licença dita normal. Além desta licença, há a licença partilhada que se pressupõe que pai e mãe partilham. A licença de 150 dias pressupõe que destes 150, pelo menos 30 dias o pai tem que gozar sozinho com a criança. Esta licença é paga a 100% e depois há a licença de 180 dias, que pressupõe que o pai ou fica 30 dias ou 60 dias. Se ficar 30 dias, a licença como um todo é paga a 83%, se ficar 60, pelo menos, é paga a 90%. Esta última licença paga a 90% foi introduzida recentemente e com a ideia de fazer com que o pai participe mais nesta fase da vida da criança e, de certa forma, também permitir que haja uma maior partilha ao nível do mercado laboral entre homens e mulheres. Só para clarificar, a licença é, portanto, a autorização para o trabalhador não comparecer no seu local de trabalho, a que responde, então, a um subsídio que compensa a ausência de remuneração normal. É isso mesmo. Já lá vamos à remuneração e o que é que significa este subsídio e as porcentagens que descreveste, mas quem é que tem direito a este subsídio? A licença parental, o subsídio parental, pode ser atribuído a trabalhadores por conta de outra ou a trabalhadores independentes. Aqui, o requisito principal é que as pessoas estejam a descontar para a segurança social ou para um sistema semelhante que preveja este tipo de subsídios. Há, depois, situações em que, quando as pessoas não têm estes requisitos, se pode acionar medidas de emergência, entre aspas, mas, portanto, o direito é dado a estas pessoas, às pessoas que têm um contrato numa empresa ou que são trabalhadores independentes, recibos verdes e que têm que estar a descontar para a segurança social. Em relação, então, à forma como se calcula o valor do subsídio e essas porcentagens que referiste, desde logo é importante clarificar ou desfazer um equívoco em relação ao montante ou à remuneração sobre a qual assentam essas porcentagens, porque estamos a falar da remuneração bruta. Exatamente. Portanto, as porcentagens do subsídio oscilam entre os 80% e os 100% da remuneração bruta ou ilíquida, ou seja, é a remuneração antes de impostos e descontos para a segurança social. O cálculo é feito desta maneira, depois, além disso, este subsídio que é pago às pessoas está isento de descontos para a segurança social, portanto, o trabalhador não faz o desconto de 11% e também não é tributado em sede de IRS, o que significa que as pessoas, em algumas situações e na maior parte das situações, em termos líquidos, vão estar a receber mais do que se estiverem a trabalhar. E quando optam por uma modalidade que tenha um corte, ou que estejam só a receber 80% ou os 83%, como referiste, no fundo, em muitos casos, como disseste, a remuneração que vão receber é superior àquela que receberiam líquida. Exatamente. Portanto, não deve servir de dissuasor a escolha por mais dias por uma questão financeira, por uma questão de remuneração. É preciso fazer contas, a verdade é essa, mas, de uma forma geral, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a verdade é que o facto de se estar de licença e receber um subsídio pode significar que, em termos líquidos, a pessoa, no final do mês, fique com mais rendimento disponível. Pronto, estas são as modalidades mais simples e as primeiras, enfim, na primeira linha de escolha dos pais, mas depois há outras formulações desta licença, nomeadamente licença parental alargada. Como é que funciona essa licença e outras que existem a dispor? Essa licença parental alargada acontece depois da licença inicial, portanto, aquela licença que vai dos 120 aos 180 dias e que pode ser partilhada ou não e, portanto, a partir desse momento, os pais podem decidir prolongar essa licença. Há duas modalidades, que é a modalidade dos pais poderem ficar mais três meses com a criança, o que significa que, ao todo, poderiam ficar nove meses com a criança, mas estes mais três meses, ao contrário das licenças de que estávamos a falar inicialmente, são pagos a 30%. Mais uma vez aqui é sobre a remuneração ilíquida e, portanto, não é exatamente, não corresponde exatamente aos 30% do salário líquido. Há esta modalidade do mais três meses com a criança, depois há uma outra modalidade, que é mais três meses cada um dos progenitores, o pai e a mãe, e, nesse caso, se houver esta partilha, o subsídio é de 40% do salário bruto. Isto, esta última modalidade permite que os pais fiquem com as crianças até aos 12 meses, mas, claro, com um subsídio já bem menor nos últimos seis meses do que aqueles que é atribuído no início do, nos primeiros seis meses de vida da criança. Há uma outra modalidade que foi introduzida com a Agenda do Trabalho Digno e que está em vigor desde o dia 1 de maio de 2023, que é a possibilidade de acumular a licença com trabalho a tempo parcial. Esta modalidade, em termos práticos, pode não ser muito fácil de apreender, mas o que isto permite é que, após os primeiros 120 dias, ou seja, após os primeiros quatro meses da criança, os pais podem decidir trabalhar a tempo parcial. Nesse caso, vão receber metade da licença e metade do salário a que teriam direito. Aqui, a metade da licença tem a ver com o ponto em que está, pode ser 30, 40%, dependerá do que for, do momento em que estiverem dentro das licenças. Além destas licenças, há licença exclusiva do pai e da mãe, mas isto aplica-se no período inicial. A mãe é obrigada a ficar com a criança nas primeiras seis semanas depois da criança nascer e o pai tem uma licença de 28 dias. É isso, só para ele. Exatamente. Entretanto, ficamos aqui num estudo sobre o qual tu fizeste uma notícia esta segunda-feira e que conclui que o subsídio aumenta, efetivamente, o rendimento das famílias, mas não é igual para todos e, portanto, esse escalonamento, por exemplo, dessa porcentagem acaba por beneficiar, precisamente por ser sobre o bruto, beneficiar quem ganha mais, indiscutivelmente, do que quem ganha menos e poderá criar aqui alguns, e criará, segundo a conclusão deste estudo, que, aliás, é um estudo do Gabinete do Planeamento de Estratégia e Avaliação em Relações Internacionais do Ministério das Finanças. O autor é Paulo Renato Costa e a conclusão é que cria aqui algumas situações de desigualdade entre quem ganha mais e quem ganha menos. Isso tem a ver com o modo como estes subsídios são calculados, que não têm em conta o IRS é progressivo, neste caso não é, e a conclusão, de facto, é essa, é que, embora de uma forma geral estes subsídios aumentem o rendimento disponível das famílias, há situações em que isso não acontece, e as situações em que isso não acontece é precisamente nos níveis salariais mais baixos. O autor faz várias simulações, mas uma delas é para uma pessoa que recebe o salário mínimo, e no caso de uma pessoa que recebe o salário mínimo, uma mãe que opte pela licença a 80%, fica a receber menos 10% do que é o seu salário líquido quando está a trabalhar. Nos rendimentos mais altos, não só isso não acontece, não há uma perda, como o ganho pode chegar aos 35%, portanto, a verdade é que há aqui um desequilíbrio bastante grande. Além disso, o autor aponta também para um outro problema, que é o facto de o acréscimo do rendimento disponível aumenta com o nível de rendimento, ou seja, quanto mais as pessoas ganham, maior é o acréscimo quando estão a receber o subsídio. E dá vários exemplos, mas a diferença pode ir de 12,4% a mais, até aos 62% a mais, sendo que quem vai receber um acréscimo de 62% é quem recebe salários mais altos. E o que é que recomenda o estudo? O estudo coloca alguns cenários com base numa família dita normal, duas pessoas com um descendente, com uma criança, e nesse caso o que conclui é que em qualquer dos cenários é possível melhorar este equilíbrio entre rendimentos mais altos e mais baixos, mas que o cenário onde esse equilíbrio é maior é o cenário em que se trata este subsídio como se fosse uma remuneração, como se fosse um salário, em que se desconta para a segurança social e no caso aqui só se aplica o desconto de 11%, porque é parte do trabalhador. Portanto, o autor conclui que se o subsídio for tratado como uma remuneração com descontos para a segurança social e se for tributado em IRS, de facto deixa de haver esta desigualdade entre os rendimentos mais altos e os rendimentos mais baixos. Sendo que aqui ele aplica aqui uma pequena alteração nas porcentagens do subsídio, que é de certa forma para não prejudicar ninguém, e aumenta um bocadinho, em vez de 80% passa a 87%, em vez de 100% passa a, os 100% mantêm-se, mas portanto aumenta em 7 pontos percentuais aqui os escalonamentos e as porcentagens, sim. E o que é que propõe fazer com a receita? O autor propõe que com a receita, com o aumento da receita, porque isto, esta solução que é proposta, aumenta as receitas não só da segurança social, mas também em termos fiscais, e nesse caso ele considera que poderiam ser desenhadas medidas para, de certa forma, atenuar as desigualdades nestes subsídios, medidas mais de caráter social. Este estudo está ao dispor do Ministro das Finanças, é feito por este gabinete que está, enfim, na estrutura do Ministério das Finanças, poderá estar em consideração para o atual novo Governo. O que é que diz o programa do Governo sobre, precisamente, este apoio à natalidade, e neste caso concreto, ao subsídio parental? No caso específico do subsídio parental, o programa do Governo diz pouco. Fala-se sobre este assunto. Se fizermos uma pesquisa no programa do Governo, aparece duas vezes a palavra subsídio parental, ou apoio aos pais e às mães quando as crianças nascem. E aparece apenas no capítulo relacionado com a promoção da igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, e a solução, a única coisa que se refere é que é preciso revisitar a legislação sobre horários flexíveis, teletrabalho e licenças parentais. Portanto, não se vai muito longe e é a única referência que se faz. Portanto, vamos ver se este estudo poderá inspirar alguma medida de reequilíbrio destas desigualdades identificadas no subsídio parental. Obrigado, Raquel. Obrigada, eu. Obrigado, este foi o Manual de Economia. Até à próxima. O público fica no ouvido. Obrigado, Raquel. Vamos lá.